Começa agora a confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Aí moleque, confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Comigerado por minhas atitudes Reflexão eu não, tempos difíceis Caminho só de luz a ser seguido Se andar descalço não semei espinho Mas me cansei de ser lento processo Com esse dinheiro se pá eu compro um teto Senado louco, cês precisavam ver Nós invadimos, eles começaram a tremer Gritos e lágrimas, pessoas abraçadas Lembrei minha mãe que só chora calada E os dois moleque ficaram até bobos Quanto dinheiro, quanta coisa, quanto ouro Vixe! Pegamos tudo, saímos fora A minha parte veio até uma cota em dólar Eu fiz a compra, paguei a água Eu trouxe a luz para dentro da minha casa Amei trontada, a minha mãe pergunta Tá de onde vem o dinheiro da fartura? Joguei no bicho, ó mãe, e eu ganhei Ganhou sozinho ou ganhou os seis três, hein? Cê tá ligado, né? Eu fui esperto Quando a mãe fala, o filho fica quieto Pra mim já tava bom, amenizou o sofrimento Mas os moleque pensavam de outro jeito Não, 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 fica pampa Fica pampa que nós já tá no corre, ó Fiquei sabendo, tem outra fita forte Então de novo truta Ei, os moleque E continua a confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Ai, moleque, confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Momentos pensos, que coisa estranha Ouvi meu nome dentro dessa porra Será minha mãe que me chame em pensamento O adrenalina que se estala em meu peito Sei lá, doidão, eu já tomei o cabreiro Primeira vez eu não estava desse jeito Eu não estou bem, as minhas mãos transpiram Será loucura do teco da minha farinha Estagnado, parado e preparado Pra sair fora pra mim, tá tudo errado E de repente vários tiros pra minha reta Mesmo atingido, eu volto pra favela Eu ligo a tela, a cena é chocante Os dois moleque foi preso em fragante Flagrante de assalto em pouco tempo A guarda civil chega, cerca o local E dá voz de prisão ao grupo Repare nesta imagem que um dos acusados Tendo fugir correndo Começam a perseguição Guarda civil dispara três tiros E consegue impedir a fuga do assalto O que será, que será? Eu ouço passos Será, meu Deus, que eu fui caguetado Não pode ser, sem chance são aliados Na viatura, ali, dedo apontado Dados estendidos, apontado pra minha reta Me caguetaram, dentro da favela Dignidade nenhuma, que consideração Nem pensar o do acesteiro Meu nome, né, Jão? Nunca pensei isso dos seis Bagulho deselegante Toda a quadrilha foi preso em flagrante Trancafiado em um X, agora eu penso O que será da minha mãe? É só lamentos Tem várias noites que o sonho me persegue Me fez lembrar que eu não fiz a prece E no corró, continuo os dois moleque Infelizmente me caguetaram no 5-7